Viu? Vai. Pode ficar ali, pode ficar esperto. Por isso nós temos que pôr pra bagaçar nas provas, pra bambear não. Não, e outra coisa é o seguinte, compadre. Por mais doidinha que seja, a Juliette... Eu prefiro a Juliette do que gente mafiosa, sabe? É. Entendeu? O resumo é esse. Por mais doidinha que seja, destrambelhada... Ela é camisseirinha. Ela é. É a Dana Contag. Eu prefiro ela que a gente mafiosa. E aí o resto da turma é amizade mesmo. É, não tem jeito. É, lá fora. Tá. Obrigado.